Música Fala aí, guisado! Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina de Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do YouTube, né? Vamos começar mais uma oficina mecânica? Vamos começar aqui na Altonor, Centro de Convenções de Pernambuco, né? Estamos aí, Altonor 2017 bombando Novidade sempre, né? Pra variar A feira tá no horário que tá começando, na verdade É o segundo dia de feira, né? Olha o estande que tá lá atrás de nós, né? Olha lá Tá no começando, por assim dizer, o segundo dia de feira Deve ter uma hora recém que abriu aqui o tablet E tem bastante coisa legal aí pra gente ver Vamos dar um giro pra frente aí Olha aí, senhores, tá bem legal Tem bastante marquinha top aí, né? Olha a nossa manfilter ali, ó Bastante marca top Né? Aqui alguns filtros pesados lá Né? Coisinhas novas aí bombando Olha como é interessante aqui, ó Um filtro de óleo desmontado, ó W712-95, né? E todo o filtro, então Por si, né? Pra gente passar pro outro lado ali, ó Aqui a gente tem o filtro de combustível Isolamento, elemento filtrando, provavelmente dito, né? Muito toque, muito bacana Agência de secagem de ar Show de bola Man sempre com uma linha bem completa É a linha multi deles aqui que atende aí Uma variedade gigante Tá muito toque Estante da Takau Tem algumas pecinhas legal aí, vamos virar pra cá Aqui a rua A, né? Do complexo Da feira Ah, e tem bastante coisa aí Ó, o estante da Gates aqui na frente, ó A Gates sempre top, né? Olha que motor que é esse aqui, ó Esse aqui deve ser o motor do Linea, provavelmente, né? Motor 1.9 Em toda a sua construção Né? O motor tá em corte, na verdade Ó, aqui a gente tem A parte de ar Válvulas É bem interessante, ó O compressor do ar-condicionado Né? Olha como o motor que usa quatro correias, né? Ainda segue nesse princípio de quatro correias Desde o Do 1.6-16 lá De brava, maré, palho Né? Lógico De um determinado ano pra cima Uma correia elástica Mas tá ali ainda o tensionador Né? Bem legal, ó Aqui dá pra ver em corte no cabeçote E no bloco Né? O catalisador por dentro aí Vocês já conhecem, né? Já vi nos nossos vídeos já Válvula termostática Bem bacana Tudo bom? Tudo bem? Ah, tranquilo Estamos dando uma Uma cobertura pro canal Obrigado Corpo de borboleta Né? Bem top Nossa sonda tá aí Muito show aí, ó O pessoal consegue enxergar De outra forma, né? O motor, por assim dizer Ah, o que tem mais pra cá? Aqui tem um mini sistema, né? Bem bacana Da Correia Polivê Nós temos um tensorzinho A bomba d'água Né? Um mini Mini motorzinho Vamos dizer assim, ó Ah, show de bola A gente volta na sequência aí Então, senhores Tava trocando uma ideia Com o Luciano ali da Gates Né? Tá tudo em ordem Teve Teve uma atualização No tensor da Amarok Tá? Uma atualização No tensor da Amarok Bacana Show de bola Então, quanto a isso aí Tá seguro, né? Tá tranquilo Vamos passar por aqui Se tá chegando no final A gente A gente quebra direito Aqui pra poder seguir Pela outra rua É uma feira aí Relativamente Menor aí Que uma Automec Da vida, né? Lógico Nem se compara Essas feiras mais regionais Assim, elas são mais Menorzinhas Vamos dizer assim, né? Bem sem frente Ó, vamos dobrar aqui Vamos subir a rua B aqui Mas é show de bola Tá? Tem muita novidade igual Lógico que muita coisa Aparece primeiro na Automec Depois, por consequência Acaba vindo pra cá Ou pra qualquer outra feira regional Por exemplo, né? As principais feiras hoje do Brasil São Automec e Autopar, né? Então As outras, por enquanto Ainda são menores, né? Enfim Mas tá de boa Vale a pena participar delas Vale a pena vir conferir Trocar uma ideia Com o pessoal que nos acompanha, né? Que nos segue Top de linha A gente observa E já começa a ter mais gente Aparecendo, né? Eu vou querer um caro Que já passa o trem Uma maquininha da Radiex aqui A máquina pra trabalhar Sistema de Arrefecimento da Radiex Ela é produzida pela Raven Tá? Só que a gente não consegue Comprar a Raven Essa máquina da Raven Vem direto pela Raven Ou Sites de internet Ou o que seja, né? Vem comprar direto pela Radiex Tá? Uma curiosidade aí pra vocês Ontem eu acabei encontrando ADG aqui perdido Acabei encontrando ADG Hoje ainda não vi ninguém Tá? Aliás, eu acho que é só ADG Que tá aqui mesmo Ai, desculpem o áudio Se não estiver muito bom Aí, ó Homenagem ao Silvio Carburadores Aí, né? Ó, uns burazinhos aí, ó De fusquinha De Kombi Algumas bombas A vácuo É, bacana Show de bola Aqui na Chappler Aqui, ó Nós temos a nossa Ina É a Ina Top de linha Bombando Olha o tamanho Dos disquinhos de fibreagem Lógico Aqui tudo Tudo tropa pesada, né? Não é nada Nada pequeno Aqui tem motor Isso aqui é motor GM Import É um motorzinho Tax Power Olha que bonito trabalho, né? Pra destaque de peças aí O trabalho do dourado Em tuxos e balancinhos O catalisador Tá aí de boa O corpo Import Eu também sei que não tá tão reportado Na verdade Mas já dá pra ter uma boa ideia, né? Aqui os detalhes de embreagem Em agrícola Aqui um conjunto todo em corte Desde volante Esse aqui Provavelmente um de massa É uma dupla embreagem Aqui na verdade Desculpa se eu estiver falando besteira Olha que show Isso aqui Muito top, né? Não é, gurizada? Aí, ó Uma embreagem dupla também Volkswagen Audi Tá aqui também Sistema de dupla embreagem Tecnologia top Ali tem mais peças Ali tem um motor de moto Bacana pra mostrar pra vocês Aqui o detalhe de um rolamento Rolamento desmontados, né? Aqui, ó Rolamento e pistas Né? Aqui Aqui tem algumas coisinhas também Rolamento de embreagem Né? Aqui Leve Aqui um cubo de roda, ó Cubinho top Aqui a parte de sincronismo Que eles tem também Né? Tanto em corrente Como a própria correia E um motorzinho de moto aqui bombando, né? Olha aí, ó Motorzinho de titãzinha, né? Não sei dizer se 125, 150, o que seja Mas aqui, ó Comandinho roletado Né? Os balancinhos reguláveis aí Pra ajuste, pra ferição de folga Né? Aqui nossos anéisinhos Fluxo cruzado, né? Bacana Aqui o conjunto de embreagem Né? A transmissão tá acoplada aqui dentro do próprio motor Olha aí, ó Show de bola, né? Aqui a gente já pegou Tudo bom? Olha um minutinho, guisado Já voltamos aí Muito top, senhores Vamos continuar seguindo aqui Na nossa rua B Ela tá terminando já, na verdade Né? Olha a Axios e Monroi Aí, ó Vamos dar um Um bisu aqui nessa parte deles Aqui, ó Aí os coxizinhos Embuchamento Né? Parte de beletas aqui Braços Axiais, né? Hoje a gente utiliza muita coisa da Nakata Não tive oportunidade de utilizar esses braços Pela Axios ainda É ali, ó Linha Volkswagen GM Né? Mas é interessante saber aí que a Axios Tá presente nessa linha também, né? Olha o amortecedor aí Da Journey aí, ó Componente completo Aqui já é traseiro O que que é isso aqui? Ó, pega essa galera aí Porrada É muito show Aqui essa linha de coletores E catalisadores integrados Né? Bem legal Tá? Ó, aqui tem mais um Um kitzinho aqui fora Aqui é o mesmo Da Doja ali Hyundai Né? O HB20 aí O amortecedor Né? O pessoal já poderia ter coisas aí pra Prazer, né? Seria bem interessante Tá? Vamos seguir por ali Pra gente não perder aí O nosso Nosso foco Né? Aqui na frente a gente tem a Sabóia SKF aí Bacana Ah, que balança também Né? Bieleta, enfim As juntas de cabeçote aqui, ó Junta de alumínio É isso aqui, é Lógico que seria Volkswagen Essa daqui, né? Inconfundível ela, né? Ó, aqui Eu já preciso dar uma lida Civic, né? Honda Os retentores Unas juntinhas Grandes ali em cima Né? As retinas estão pequenas Aí tá meio ruim de filmar Tá? Mas tá show de bola aí, ó Tem de ver Aqui alguns kits, ó Olha aí Essa bala com as mangueirinhas Da Fiat Olha aqui, ó É mangueirinha Fiat? Kitzinho de reparo aí Pra rolamento de roda traseiro Kit Kitzinho completo Muito show Parte de bombas aí, né? Vamos mover a esquerda Agora aqui Rainha das 7 Aqui, gurizada Pra quem não conhece É toda essa linha De conectores, ó Toda essa linha específica De conectores Entre outros componentes Lógico Mas tem aqui Todas as tomadinhas Padrão Alguns chicotes Em si Deixa bem legal Aí dá pra dar Um reparo top, né? Rua C O que a rua C Tem pra nos mostrar, né? Aí, a rua C Tem Colby Logo ali na frente Não dá pra Não dá pra não mostrar, né? Olha o standzinho Da Colby Bombando aí, ó Colby Show Como sempre É uma gama Muito top de produtos Não precisa nem falar muito Você já conhece Raimundo Tá ali dentro Linha de aditivos pra combustível Né? Perfect Clean Perfect Clean De linha Moto E náutica Anti-shield Descarbonizantes Desengripante Graxa branca Silicone Né? Tem uma galera aí, ó Pra Colby Ué? O desengraxante Epo Aí pra lava peças Né? Aqui a gente tem mais alguma coisa Algumas novidades aí, né? Aditivo Pra caminhão, por exemplo Tem uma litragem Bem maior Aqui alguns aditivos Sintéticos Já pronto uso Aqui tem mais uma Galera Dá pra pegar daqui, ó Fica show de bola Ah, daqui a pouquinho a gente volta aí E já vê aí se o Raimundo tem alguma coisa a mais pra nos falar Vamos seguir aqui na nossa Rua C Aí que bacana, ó O pessoal traz a loja direto pra feira, né? De tudo um pouco aí, ó Bom, pra não estender demais o nosso vídeo aí Vou interromper por aqui Tá? Na sequência E a gente volta aí, ó Aqui mais Mais uma loja Né? Aí o kitzinho já vem Compressores aí Com a parada Vamos até o final ali A gente volta pra próxima já Bom, vamos lá Aqui é o nosso corredor de Né? Filtrinhos da Inflow aí, ó Pessoal que curte, né? Tem suas vantagens aí Pela redução do custo De troca do filtro Né? Melhora de potência Dependendo da Finalidade em si Mas Tem a questão aí Da manutenção em si, né? O pessoal lubrifica ele em excesso O filtro E acaba que ele Prejudica o corpo de borboleta Tá? No inquésito de sujeira, tá? Não é defeito no caso Inquésito de sujeira Olha os brinquedinhos de linha diesel aí, ó Aqui já é outro papo, né? Outro papo, ó Teste de injetor aqui, né? Tudo bem fechado Bem isolado Isso aqui trabalha com altíssima pressão Então tem que ter muito cuidado Né? Já bastante gente É bastante gente aí comparecendo Vamos ver se a gente consegue Tô apertando um pouco o passo Olha o tamanho daquela junta ali Aliás, olha o tamanho das juntas, né? Os retentores de válvula E válvulas, né? Uma junta ali Gigante E a pequena juntinha de cabeçote aí Com seis cilindros, né? Ó, Iveco Estralis E FTP Né? Um cabeçote aí embaixo também Os pistões Né? O pistão diesel aqui em cima Eu tenho cabeçote pra mostrar Ele tem esse rebaixo no pistão É bem Bem acentuado Referente a uma questão aí De um motor flex No bagasso mínimo, enfim É muito legal Bastante É... Pontos de empreendimento Vamos dizer assim, né? O pessoal prestando um suporte aí Olha, também a cultura, né? Hospital do câncer, na verdade Um artesanato, alguma coisa assim O pessoal que presta suporte aí Pra quem quer investir nessa área É, quem quer começar E não sabe muito bem O que tem que fazer Olha aqui, ó Injetores de linha diesel aí Injeção direta diesel, ó Injetores muito mais parudos Do que quem a gente trabalha E trabalham em altíssima pressão Isso daí, né? Bem legal Ali na frente Temos o nosso doutorier online Doutorier online Tá de costas aí Pro estande da Colby É muito bacana Toda a interatividade aí Algumas novidades Doutorier online Parcerão da oficina Show de bola Fala, Walter 100%? E aí, Brunão, tranquilo? Fala de bola Daqui a pouco a gente bota aí Olha aqui, ó Isso aqui vai pro Vai pro nosso amigo aí Anderson Mecânica do Beto Olha a Jaime Serrara aí, ó Com as coifinhas Top de linha Gurizada Agora a gente fala de coifa Essa marca aqui, ó É muito top Tá? Eles tem uma linha completa De coifas Pra linha Peugeot Né? Aqui já tem uma Linha Peugeot Principalmente Por isso que eu citei o Anderson, né? É uma coifa de altíssima qualidade Olha Invejável aí Pra Sabora, cata Né? O pessoal que deixa A dever aí pra nós Quando a gente fala aí Em coifa Da Jaime Serrara Né? É uma pena Que ainda não é tão fácil De achar ela no Brasil Mas é muito legal Tá? Tem alguma coisa ilinosa aí A própria Fisco, né? A Fisco é quem traz A Jaime Serrara pro Brasil Né? A Fisco produz Essa galerinha aí De parte de direção Alguns batentes Essas coisas assim Né? E ela traz a Jaime Serrara Pra nós Tá? Vamos pra cá Vamos ver o que tem pra cá Esses corredores Na transversal Aqui a gente não tá pegando Tá? Ó Aqui tem mais loja Né? O pessoal de loja aí bombando Aqui a gente entra então Aí no nosso corredor E Tá? Vamos subindo Nosso corredor E aí Qualquer coisinha Que eu veja que seja Bem bacana Que seja bem legal Que eu trago aí pra vocês Ainda no corredor E Aqui ó Tem alguma coisa aí De elevadores Né? Hidromar tá ali na frente NG casa aqui Nossa direita Uma parte de motos aqui Né? Alguma coisinha de moto também Bem bacana A mãe dessa rampa aí Muito show Aqui o elevador de pórtico Da Hidromar É bem legal aí também Ó Aquele ali já Esse aí já foi Já vai partir da feira Salinha Bip Food trunk É Aqui tem a praça De alimentação Bora no corredor F Corredor F Aí pra nós A gente vai conseguir pegar Boa parte da feira Olha aí Olha a Sum aí Sum bombando Toda a linha Undercar deles E os scanners Aqui ó PDL 5,5 Que a gente tem na oficina Lá Tá aqui ele Ótimo scanner Atende muito bem O 3,100 Uma novidade Da Assunta ali atrás É a linha Undercar Aqui balanceadora Máquina pra montar Desmontar a roda Pro Cut aí Né? A DG mostra tanto Ela aí Nos vídeos Né? Tá retífica De discos Enfim Muito bom A gente vai voltar De lá pra cá Depois Eu acabo mostrando Pra vocês aí Mas aquela ali É referência internacional Né? Muito bacana É o PH Ó Aqui o O PDL 3,100 Uma versão mais compacta Né? Uma telinha menor Olha só A diferença entre ele E o 5 5,5 aqui 5,5 aqui 5,5 ainda Aqui no Brasil É o top Né? Topzão 4,000 também Novidade Uma arte aí Olha os Transformers Bumblebee Toyotron Ali Esse cara não conhecia Né? Aqui uma galera Tendo uma palestra Aí Palestra da Philips Philips E aí Pela Zene Aqui Olha Olha um impulsor Aí que toca Bacana Né? Essas Essas peças Explodidas Aí pra gente conseguir Ter uma ideia Bacana Olha o tensorzinho Que legal Que legal Bem em toque Bem em toque A chute aí Uma partezinha Tânia As direçõezinhas É muito bacana Bastante gente Trazendo Mildeza Pra cá Né? Conectorzinhos Lanterninhas É Botõezinhos Essa parte De porta Por exemplo Total lubrificante Está aí também Linha bacana Deles aí Completona Né? E aí a galera Aí Alguém chegou Esse safado Bastante coisa Muita coisa Mesmo Olha a máquina Originalzinha Placa preta E tudo Né? Pra quem curte Essa galera E o nosso Corredor G A gente volta Na sequência Aí Aí gurizada Vale a pena Fazer um merchan Gratuito Né? Vale a pena Com certeza Olha o que Que a gente achou Aqui Olha o que Que a gente Achou Aqui Ó Ó O sonho Da galera Aí Né? Os carros Entusiastas Aí Ó Poder ter Um elevador Pantográfico Na própria Garagem Já pensou? Ah Olha aí Olha aí Que top Hein? Olha aí Que top Guizardo Vamos pegar ele Daqui Um Ford K Sedan É Levanta o que Aí Fácil Um metro De altura É um metro Que ele suspende Amigo? Um metro e vinte Um metro e vinte Total Muito bacana É que eu faço A movimentação Completa dele Faz favor Faz favor Pra nós Aí Guizardo Um metro e vinte Total Que ele acaba Levantando Né? E tu consegue Levar ele Pra tudo que é lado Aí ó Um metro e vinte É o máximo dele E veja como é Um sistema rápido Né? Trava de segurança Parruda ali Aí Show de bola Acabou de falar ali São dois mil e setecentos quilos Que ele suporta Então atende aí Qualquer carro Rete Sedan Né? Uma grande linha De picape Muito top E a mobilidade dele É bem prático Pra levar Você Engata a central hidráulica nele Ah sim Sai puxando A própria central Leva ele O importante É que o piso Onde ele atue Seja nivelado Nivelado Não como o do salão Ele tem uma ótima estabilidade Ele tem uma ótima estabilidade Você pode pegar carros Quando ele está totalmente recolhido Você tem dez centímetros de altura Sim Então ele passa por qualquer carro Pega os rebaixados Tranquilo Agora os super rebaixados É aquele Lógico Aí o cara faz uma porta Dessa forma De maneira Dos dois lados Tira do chão Faz a mobilidade Perfeito Muito interessante ideia Vamos pegar ele do outro lado Aqui Olha que praticidade Pra trabalhar com ele Imagina você aí Tem uma oficina um pouco menor Quer abandonar o Bom e velho Macaco hidráulico Olha aí Esse aqui de momento Sem dúvida Foi o que mais chamou atenção Aqui pra nós Aqui está a central hidráulica dele Tá É a própria central Que tu acaba engatando nele lá Tudo bom amigo? Tranquilo? Pode explicar pra nós O funcionamento dela aqui? Posso Aqui ela funciona sistema de travas Sim Pra subir Você tem que liberar as travas Que são Tranquilo Você vai subir Até a hora que a trava fecha Ali ó Certo Você vai abaixar ele Olha gurizada Dá pra pegar lá A trava lá Amarelo Tá E dá o estalinho Aí por exemplo Eu quero parar aqui Eu subo ele Até o braço entrar no canal Entrou no canal Certo Gravou Recua Até o momento da trava Tá seguro Tá seguro Aqui não tá forçando o pistão Não tá nada Show de bola São três travas Essa daqui é a segunda Aí são a primeira, a segunda e a terceira São três travas Aí gurizada É um sistema bem prático É algo bem simples Ganhou nosso respeito Sonho da gurizada Que quer ter um móvel na garagem Tá mais fácil aí do que se imagina Vamos pegar aqui alguns detalhezinhos Deixa eu passar por aqui Aqui tem algumas especificações no banner Tem dois modelos aí Standard e premium Isso São dois modelos Peso é o mesmo Para os dois Mais ou menos o mesmo peso Certo O que muda é as garras Ah sim Esse é o mais completo Esse tem o mais básico Sim Esse tem mais algumas garras Que você aumenta a altura Tranquilo E média de preço dele aproximado 6.500 6.300 o mais E o completo 7.200 7.200 aproximadamente E tem a mobilidade De levar para qualquer lado ele Beleza Muito obrigado pela atenção Eu que agradeço Canal Diego Velocimates Valeu Obrigado Valeu Tchau, tchau Valeu chefe Obrigado pela atenção Canal Diego Velocimates Com certeza Obrigadão Depois está no Youtube Valeu Obrigado Beleza Vamos voltar para a nossa rua G Aqui Mais uma olhadinha nele Eu achei Muito bacana Muito bacana mesmo O cara que é entusiasta Que está disposto A investir aí 7.200 Leva a versão mais top dele Muito legal Top Routinho automotivo Está aí para vocês Vamos voltar para cá É o corredor G Abalou as estruturas Chamou a atenção No coração Mercedão Mercedão pegando Mais ferramental O pessoal trazendo Escondo bastante coisa Tamanho dos compressores Os monstrinhos Muito top Muito top É uma plataforma para moto Aqui Um pantográfico de moto É bacana também É Aqui uma parte retífica de motor Torneio aqui Para retífica De virabrequim Interessante A curiosidade A pedra lá atrás Enfim Retífica de cilindros Está aí Seizão pegando Retífica de cilindros Aqui também É plana É isso mesmo Uma planazinha Para trabalhar A face do bloco Também É interessante Vou dar uma volta No estande Aqui eu mostro Para vocês Aqui a plana De cabeçote Aí bem top Valeu Brisa Obrigado Aqui Lá também Maquinário top De lia aí Aqui Uma coisinha Um pouco menor É uma coisinha Um pouco menor Um bloquinho Parece ser GM Isso aqui Salvo erro Mas beleza Vamos por aqui Então Vamos descendo A nossa rua G A gente tem o costume De falagurizada Mas tivemos Uma colidão Aqui Eros Estava falando A gente tem o costume De falar Agurizada No vídeo Agurizada É um termo Um termo bacana De falar Para o pessoal Aqui de volta Ao estande Da Sum Olha o pozinho Do disco Retificado Depois do porte Olha o Barreira Aqui Fala seu Barreira Olha meu amigo Diego Como é que tá Tudo bem Tranquilaço Veio presidiar A nossa feira Estamos aí Que bom O que é esse Brinquedinho top Barreira Esse aí é o nosso Ociloscópio A gente vai mostrar Aquele que a gente Mostramos na Automec Aquele que você comprou Inclusive Você tá lá Adquiriu Tá lá Tá com nós Tá bonito Quer mostrar ele Pra nós de novo Vamos lá Vamos mostrar Beleza A gente lançou O Scanner 3 Em 2015 Na Automec Em 2015 Sim Na Automec Em 2017 Agora o que a gente Levou pra lá A gente levou O siloscópio Acoprado ao Scanner 3 Sim Daí a novidade nossa Que é o primeiro Scanner É o primeiro Ociloscópio Que sai de fábrica Com 3 canais 3 canais 3 canais De fábrica Que sai Entendeu É 100% automotivo Por quê Porque o sinal Mais rápido Que tem no carro É a rede cam E a gente mede A rede cam Tá vendo aqui A situação Conector diagnóstico Aqui é o abrisado É o sinal Mais rápido Que tem é esse A gente mede ele Então é um Ociloscópio 100% automotivo Mas o grande Negócio nosso A novidade legal É isso aqui O aparelho já acompanha A pinça Olha a pinça Então se você Hoje ainda não fez Um curso de Ociloscópio Você não entende Ociloscópio Por que comprar Ociloscópio Comprar o do Raven Sem saber fazer nada Só com essa pinça Você já consegue Emitir o sinal Da bobina É só colocar em cima A barreira só encostou Em cima Só encostou em cima Já mudou o sinal Da frequência Olha lá Olha o sinal Olha aqui Uma bobina boa Vira aqui a diferença Do centelhamento Dela aqui Olha uma com defeito Com defeito Está sem centelhamento Então Diego Hoje Com essa ferramenta Mesmo que a pessoa Ainda não saiba Usar um osciloscópio Só o motivo De ter essa pinça Indutiva Ou com o trabalho Dele ter que ficar Testando uma por uma As bobinas Pega um fit Por exemplo Faz oito Cuína Dá um trabalho Violento Essa é a grande novidade Que a gente lançou Na AutoMech E está trazendo Aqui para Para a nossa AutoMech E sem contar O fato dela ser flexível Totalmente flexível Você pode dobrar A bobina Para cima Você pode fazer O que quer nela O acesso que tiver Você consegue ir para o ouro E meter na nossa bobina Show de bola E também tem Pode me perguntar E aquelas bobinas Que não é em sinal Explode em cima E embaixo A gente manda Cabo de vela Ferramenta Acompanha Quatro cabos de vela Ferramenta Pronto Passou no cabo De vela Ferramenta Ele vai dar o sinal Ele pega Ou seja Não precisa daquela pinça Não precisa da pinça Que pega o cabo Você usa o cabo de vela Ferramenta Não ensina Exatamente Pronto de bola Essa é a nossa novidade Para o negócio Valeu Valeu Já estamos aí Já estamos aí Com a nossa bateria Bem gasta Aqui a gente já vai dobrar Aqui Revistor mecânico Audi E nossa rua Nossa rua H Loja móvel Tramontina Tramontina A gente tem bastante coisa Na oficina É bomba direta Aqui a gente tem a Triton Com equipamentos para arrefecimento Também Bastante coisa Aí gurizada A oficina do futuro Ali dentro A gente tem A ruído de carro Funcionando Equipamento bem top Para a gente conseguir Pegar aí qualquer detalhezinho De barulho de suspensão Ou qualquer outro barulho Que seja Não tem erro Bem top Aqui é um conceito De tecnologias Enfim Bem interessante Aí senhores Ainda no nosso corredor H Aqui na feira A gente achou O estande da Car Coaching Aqui Tudo que é produto Top Para dar um brilho Na nave Tem de boa Tem de boa Tem de boa Beleza? Já dou uma atenção Para vocês aí Só um minutinho Tudo que é produtinho top As marcas mais conceituadas Hoje aí A nível mundial Tem aqui O ADG Que me apresentou a loja Na verdade Então já garantiu Um hidratante de couro Da Maguire Ali para mim Eu vou deixar aqui Para vocês Contatos do pessoal Daqui de Pernambuco mesmo O site deles Carcoaching.com.br Ou loja.carcoaching.com.br Já vai direto Para a loja deles Um preço excelente Pelo que eu troquei Ideia com o pessoal Uma linha Muito top Aqui As marquinhas mais top Que a gente tem no mercado Hoje a gente tem aqui com eles E detalhe Aqui na feira Eles ainda estão Com 10% de desconto Aqui Olha as feirinhas Ultimate A NXT Aqui está o meu Eu garanti para mim Um Aqui Peguei pela tampinha Acabou caindo Um hidratante De couro Largar o pancletinho Top de linha Aqui a parte As escovinhas aplicadoras As escovinhas mais específicas Detalhamento Toalhinha Essa aqui é a luvinha Aquela para poder lavar Moders É a linha da Vonix Show de bola Ali mais Acessórios Para polimentos Enfim Aqui um minizinho Espelho Está aviado no espelho Aqui Depois quero ver Se eu consigo pegar A parte que eles vão fazer Um polimento E fica bem show Está aí para vocês Stand muito top Aqui da feira Aí gurizada Aqui no Detalhe aqui no mini A coluna dele Que é um black piano O pessoal isolou Aqui Se a gente conseguir pegar Aqui Olha como tem um monte De risquinhos Risquinhos circulares De lavar o carro Enfim Embaixo ainda tem também Ele vai fazer o polimento Da parte de baixo E depois a gente faz O comparativo Vou mostrar para vocês Aqui Pode meter pressão Pegar daqui Aqui Vamos lá. Já tem diferença aí, já. Diz que ele nem terminou o processo, né? Aí, gurizada, aqui o produto, então, que foi utilizado. É, a equipe toda aí, ó. É, temos ali... Tem uma turma aí. Pega um pouco de brilho por causa do rótulo dele, né? Então é difícil de focar. Mas olha aqui, ó. Olha no reflexo da luz aí, ó. E olha como fica perfeita a peça. Né? A gente tá chegando perto, então, da fita que dividiu. E olha a diferença aqui, ó. Dá até pra afastar um pouco. Olha esses círculos que aparecem aqui. E aqui não tem nada, ó. Peça limpa, lisa. E ali em cima... Todos os micro arranhões que estavam antes, então, né? Muito top. Uma politriz, né? A boininha específica. Um produto bom pra ser utilizado. Deixa esse brilho show de bola como tá aí, ó. Se a gente olhar aqui no capô também, ó. Aqui o capô tá todo feito, né? Olha pelos pontos de luz, ó. Todo feito esse lado dele aqui. Enquanto aqui, ó. Olha como a gente já enxerga. Os arranhões circulares aqui. E aqui tá liso, ó. É, olha aí, ó. Olha quanto arranhãozinho tem. Né? E aqui... Lisinho. Show de bola. É isso aí, gurizada. Show de bola, né? Muita coisa top na feira aqui. Eu já tô no outro dia, na verdade. Acabou que ontem... A gente estourou a bateria da câmera. Eu vim despreparado. Não trouxe meu carregador. Não trouxe powerbank. Não trouxe nada. Então eu voltei... Pra casa da sogra. Carregamos. Já peguei um outro cartão de memória também. E a gente tá de volta aqui, né? Agora eu vou dar uma banda lá no estande do Raimundo. Vamos trocar uma ideia com ele lá. E a gente já fica... Show de bola. Tudo tranquilo, né? Tá aí. A feira tá bombando. A gente tá de novo no começo do dia. Então ainda... Ainda um pouquinho devagar. Deixa eu ver pra onde a gente vai. Olha lá. Ainda um pouquinho devagar. Mas é isso aí. Qualquer coisa mais interessante que eu ver aí, eu pego pra vocês. Vamos lá, senhores. Caminhando aí. Um corredor qualquer da feira, né? Sem seguir a regrinha que a gente tava antes. Bem legal, né? Tem bastante coisa. Não, eu não tenho mais noção de tempo do vídeo já, mas eu acho que vai ficar um vídeo bem legal aí pra gente ver, né? Aqui, ó. É um estande de uma distribuidora, né? E a gente tem um parceiro nosso aqui que é Iguaçu e DS, ó. Nessa galera aí, né? Os produtinhos top. Peguei com a DS alguns sensores de velocidade, tá? Linha Volkswagen, linha Fiat e linha Ford. Tá? Pra gente testar na oficina. É, tá aí. Consegui junto com a DS também um map de Ford Fox, né? Pra aquele Fox do vídeo passado aí. Que deu um probleminha com o map dele, um possível problema com o map. Então eu já consegui com a DS. Tá aí. Tá? Pronto aí, uma linha bem top, né? Não podia passar em branco. Bom, é isso aí, gurizada. Mais uma feira coberta. A Altonora aí tá bombando. Deu pra visitar aí nossos parceiros. Deu pra conseguir fechar novas parcerias. Deu pra fazer bastante coisa, na verdade, aí. Deu pra iniciar, né? Aquele caminho aí com novas parcerias. Enfim. Trazer bastante coisa top pra vocês aí no canal. Tranquilo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Hoje, na sexta-feira. Tá absurdamente lotado isso daqui. Não consegue... Como eu fiz a gravação de ontem. Caminhando nos corredores, né? Hoje, sem chance pra conseguir algo desse tipo. Mas é muito bacana. É bom ver o resultado que dá. A união da galera Vindo aqui pro Nordeste Pra prestigiar a cidade Prestigiar o Estado E a feira e as marcas Muito top. Tranquilo? Bom Se gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho básico aí pra nós Compartilhar no seu Facebook Nas suas redes sociais Ajuda bastante o crescimento do nosso canal Tamo junto Deixa o likezinho top aí Tranquilo? Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo E aí galera Começando aqui mais um vídeo Hoje aqui por Canoas Quantos graus de ano? Quantos graus de ano agora? Tava quente lá Agora não, agora tá quente aqui É... Seja bem-vindo ao seu canal De dicas técnicas automotivas Da internet Que por sinal É o mais toco da internet É, é O mais Deixa aí Deixa o vídeo É isso aí Um abraço galera Um abraço Tchau 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 Tchau